Ô Snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje, top 10 cartas dessa temporada de outubro de 2024 do Marvel Snap. Antes de começar a assistir um vídeo, será que você arrisca um palpite da carta número 1, a mais forte de todas? Deixa nos comentários o que eu quero saber e depois volta pra ver se você acertou. E é claro, também a gente vai estar utilizando aqui 3 critérios avaliativos pra gente organizar essas cartas, sendo eles popularidade, taxa de vitórias e ganho de cubos, beleza? Então snapa o like e se inscreve no canal pra você receber esses outros conteúdos de Marvel Snap. Vem comigo pra começar esse vídeo. E se você procura comprar ouro ou paste a temporada do Marvel Snap, não tem outro lugar que não seja o rei dos coins. Agora com 10% de cashback pagando menos do que do preço dentro do jogo, eu não compro em outro lugar que não seja por lá. Fica a dica. Bom gente, não podia ser diferente. Vamos começar esse top 10 com o nosso décimo lugar do queridíssimo chinês, o mais odiado, o amado da galera. Fato é que o Shang-Chi, mesmo estando numa baixa, ainda continua sendo uma das melhores cartas do jogo. Excelente finalizador e é meio que a cueca do Marvel Snap, como a galera fala, né? Tem que jogar com, se não parece que tá faltando alguma coisa ali, fica incomodando. É, o porto seguro, não tem como. A Shang-Chi continua sendo uma carta extremamente utilizada em múltiplos decks. E sempre que você menos esperar, ele vai estar lá. É que nem o pai do Július. Mas depois, nono lugar, nós temos ele, Killmonger. A gente tá tendo uma infestação de custos 1 no jogo nesse momento. E o Killmonger é uma resposta pra todos eles. Inclusive, a maioria desses decks não está utilizando Caieira. Não é que nem a versão de Zul, certo? Então, acaba sendo muito interessante o Kumonger. É uma excelente resposta aí pra todos esses decks. Inclusive, se você ainda não tá utilizando o Kumonger nas suas listas, testem. Vocês vão ver que o meta de Bounce fica muito mais agradável, beleza? E depois, em oitavo lugar, nós temos ela, a Cassandra. Já não tão nova, mas que continua sendo uma excelente carta de custo 3. Dá aquela sugada nas cartas do adversário. Ganha bastante poder. Diminui ali, então, o alcance de poder do seu adversário atrapalha bastante. E é uma carta ainda muito presente em vários decks. Muito legal aí. Eles terem dado essa carta gratuitamente durante aquele evento do Deadpool. Inclusive, foi muito boa. Mas, em sétimo lugar, nós temos ele, Hitmonkey, fazendo aí uma reaparição. Fazia muito tempo que a gente não via esse meta de Hitmonkey extremamente impactante. Não tem como. Tá muito forte, né? Ele chega ali, explode tudo. Uma carta muito presente aí na meta agora também. Principalmente nessa reta final aí do mês. Uma carta essencial. Muitos jogadores estão até cogitando gastar 3 mil fichas nele, que ainda não tem. Eu não recomendo, porque como a gente tem o drop em dezembro e a gente ainda não sabe quais cartas vão sofrer esse drop. É melhor esperar e prevenir do que remediar depois chorar as fichas derramadas. Mas, em sexto lugar, nós temos ela, Kate Bishop. E a carta continua sendo extremamente forte. Ótimo nesse meta com vários all revelares. E, é claro, adiciona aí duas flechas muito poderosas. Essa carta que não teve nenhum tipo de balanceamento ainda, na verdade. Ela acabou não tendo nenhuma modificação. Então, continua sendo uma carta incrível desde o dia em que ela foi lançada até agora. Então, Kate Bishop, uma carta incrível para quem tem na coleção poder aproveitar. Mas, no quinto lugar em diante aqui, gente, o negócio começa a ficar muito mais pegado. Estamos falando de cartas quebradas nesse meta agora. E estamos falando, então, em quinto lugar da Silver Sable. Não tem como. A Sabre de Prata aí é muito poderosa, diminuindo o poder da carta do topo que o seu adversário vai comprar. E, voltando múltiplas vezes na partida, ela vem um 3, ela vem um 5, ela tá vendo um 7 com as outras cartas de bounce. Então, realmente, para um custo 1, além de ganhar poder, ela tá tirando poder, uma carta poderosíssima e muito presente. A galera que não tem ela tá sofrendo pronto pra achar a substituição, né? Mas, em quarto lugar, nós temos aí o recém-bufado, que eu acho que não precisava, foi o Shadow King. Uma resposta excelente pra esse meta todo de buffs extremos que a gente tá tendo. É o Shadow King, que acabou se tornando uma carta ainda melhor nesse momento, né? Então, realmente, é uma carta extremamente presente. Não tenho o que dizer. É uma carta que tá em todos os decks nesse momento. E ele só não é mais irritante do que a carta desse terceiro lugar, gente, que eu até... Deixa eu respirar fundo aqui pra falar. Mas, gente, Cosmo é o nosso terceiro lugar desse meta, certo? E isso é muito triste pra mim. O meta com Cosmo é um meta ruim, é um meta triste, simples assim. Esse é o pior doguinho da história dos doguinhos. Esse doguinho, não se deixa enganar, é o capeta, certo? É a carta mais anti-diversão, estraga prazeres que eu já vi na minha vida. Ele é insuportável. Eu odeio esse cachorro, vocês sabem disso. Eu sempre reclamo dele nas lives e nos vídeos. Então, realmente, pra mim, é uma tristeza o Cosmo estar tão presente no meta. E ele tá, realmente, extremamente presente. Ele tá entre as cartas mais utilizadas do jogo, o que é loucura. Mas, em segundo lugar, nós temos a carta lançamento aí, que foi o Toxin. Uma carta que, extraordinária aí, que acabou popularizando ao extremo, né? O arquétipo de Bounce. Foi, realmente, uma das cartas mais definidoras que a gente teve. Uma carta muito forte, muito presente, muito incrível também. Então, é uma carta que, com certeza, tá no meta. Tá valendo as fichas, tá valendo investimento. Uma carta que vai fazer o deck de Bounce, com certeza, ser nerfado. Mas, o número 1, não tem como errar. Eu acho que a maioria de vocês, nos comentários, vai saber de que a gente tá falando. É o Agente Venom. E essa é o que a gente pode classificar, sem dúvidas, de uma temporada Pay to Win. Mas, não só uma temporada Pay to Win, porque a carta principal do meta está alocada no passe. Mas, também, é um meta muito chato, na minha opinião. Porque, todos os decks são a mesma estratégia. Joga o Agente Venom e, a partir daí, o seu adversário não contesta mais. Fica muito pra trás. Você ganha muito poder. Não tem risco nenhum, usando o Agente Venom no deck, inclusive. Uma carta, simplesmente, completamente fora da realidade. Fora dos padrões de carta e poder do Marvel Snap. Parece que eles fizeram de propósito pra dar aquela vendida de passe. Mas, exageraram. Como, há muito tempo, eles não exageravam. Acho que esse ano inteiro, inclusive, foi a primeira vez que eu senti ser tão exagerado assim. Mas, você vê, todos os decks do Tier 1 têm o Agente Venom. O único deck que não tinha, que era do... Era do... É... War Machine, acabou sendo nerfado. Hela, também, era Tier 1 e acabou sendo nerfado. Então, os decks que não tinham o Agente Venom, acabaram sendo todos nerfados. E, é claro, o Agente Venom roda com Toxing, roda com Bounce, roda com todos esses outros decks extremamente poderosos. Então, o meta ficou completamente dominado pela gente. Vendo, basicamente, não tem como jogar sem ele nesse momento. Você tá muito pra trás. E, acaba ficando muito repetitivo e chato, como eu falei. Então, acho que eles erraram muito nessa carta. Já estão bem atrasados em fazer um balanceamento. E, é isso. Então, vai demorar um pouquinho aí pra eles nerfarem. Mas, o nerf é inevitável, gente. Não existe não balancearem essa carta. Já fiquem preparados, beleza? E, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do Top 10 cartas desse mês de outubro do Marvel Snap 2024. O ano tá quase acabando, mais duas temporadas. Não esquece de mandar o seu like e se inscrever no canal pra mais conteúdos do Marvel Snap. E, até o próximo vídeo. É nóis! E, até o próximo vídeo.